Durante este sábado, pessoas que passaram pela Praça Presidente Vargas, no centro aqui de Pato Branco, puderam aproveitar para imunizar-se contra a influenza, popularmente chamada de vacina da gripe. De acordo com uma das enfermeiras que atuou nesse dia, este sábado foi bem aproveitado. A praça é um ponto assim, bem bom, porque as pessoas acabam saindo, fazendo outras coisas, ainda pegamos o dia de véspera dos dias dos pais ainda. Então assim, foi fechando a nossa campanha quase da influenza, foi um dia bem produtivo aqui na praça e todas as outras unidades de saúde também estiveram abertas. O dia D praticamente fecha a campanha da influenza, mas a profissional da saúde reforça que as vacinas seguirão disponíveis para a população. A gente continua com a vacinação nas unidades de saúde durante a semana, então as pessoas também podem continuar vacinando. É uma vacina muito importante. Mesmo que o foco no momento seja a vacinação contra a covid-19, a vacina que previne a H1N1 não deixa de ser importante. Claro que a vacinação do covid é prioridade e está acontecendo no município. Então a gente sempre lembra, faz a vacina do covid, 15 dias se passaram também pode estar fazendo essa vacina da influenza, que também é muito importante. O número de vacinados contra a influenza em Pato Branco este ano foi maior que em outros anos. A gente percebeu assim que a questão do covid teve um alerta muito grande, sabe? Porque como a vacina da influenza já existe há muitos anos, parece assim que ficava um pouquinho esquecida só as pessoas que sempre vacinaram. E esse ano com a questão do covid parece que ligou um alerta nas pessoas à importância dessa vacinação. Então...